Música Bem vindos a Máticos do Préspecial e no programa de hoje vamos falar sobre o Dampier Pois é, edição número 6, no volume 6 da editora 85 Tem as edições, as histórias Transilvânia Express, O Segredo das Sete Cidades, O Elixir do Diabo Essas três do Mauro Bozzelli e Milícia Sinistra que é do Maurício Colombo As duas primeiras do Mauro Bozzelli, o Mário Rossi que desenha e ela faz parte São as duas, elas são duas partes de uma mesma história Depois O Elixir do Diabo é do Nicola Genzianella E o de Nicola Genzianella volta também para Milícia Sinistra Essas edições foram lançadas na Itália entre dezembro de 2001 e março de 2002 São as edições 21 a 24 do personagem, quer dizer, está fechando o primeiro ano Ou o segundo ano de publicação na Itália aqui com o Dampier É muito legal isso porque, bem, a única vez que o Dampier foi publicado aqui foi no formatinho Eu já mostrei eles aqui, já comentei sobre eles E foram as 12 primeiras edições no primeiro ano Depois a Mythos acabou abandonando o personagem porque acabou não vendendo A Editora 85, quando ela retomou, ela retomou das edições inéditas E depois voltou para as edições, para as primeiras edições E agora ela chega e encerra o seu segundo ano, né? O segundo ano de publicação italiana Isso é muito legal porque, bem, a gente está bastante afastado do que está sendo publicado atualmente na Itália E é um personagem que ainda faz sucesso lá e está bastante avançada toda a cronologia dele Outra coisa que o Dampier tem cronologia Essa... a cronologia do Dampier, ela é bastante presente A gente vê bastante nessas três... em três das quatro edições que a gente tem aqui Mas não igual nos Estados Unidos, não igual os quadrinhos super-heróis Existe até uma continuidade interessante, retomando várias coisas que aconteceram antes ou não Mas não tão presente assim como nas edições dos... nas edições americanas que a gente está acostumado de super-herói Só para vocês terem uma ideia de como funciona Dá para ler... pegar essa edição número 6? Todo mundo vai se divertir bastante lendo apenas ela Mas se vocês tiverem as edições anteriores Vai ser bem melhor, vai ser mais... vai complementar mais cada uma das histórias Bem, eu peguei Dampier 6 para ler agora nessa semana Na semana fria de Olimpíada Porque... bem, a Editor 85 está com Dampier 7 agora no Catarse E lá no Fortaleza Quântica a gente tem uma live Ou melhor, para quem está vendo o vídeo hoje de manhã, no sábado de manhã É meio que um aviso que no sábado, hoje mesmo, à tarde À tarde, na verdade, às 7 da noite Vamos conversar com o Leonardo da Editor 85 Justamente para falar um pouco sobre as publicações que ele está fazendo Os títulos, o que ele gosta, o que ele não gosta Vai ser uma daquelas entrevistas do Fortaleza Quântica E vamos gravar dessa vez como uma live Mas lá no Instagram do Fortaleza Quântica É uma nova... uma coisa que a gente está testando Eu, o Rafael, lá do Multiverso 38 Usar mais o Instagram para as lives E mesclar um pouco com os nossos canais Deixar o nosso cenário, ou pelo menos a nossa fortaleza Que vai pegando cada vez mais canal Um pouco maior e um pouco... saindo, né? Com várias mídias Enfim, vamos conversar com o Leonardo Hoje à tarde, hoje à tarde, à noite E para quem perder a live, tudo bem A live fica ao vivo, né? A live fica ao vivo não A live fica lá no IGTV, lá pelo Instagram Vocês vão conseguir ver, ouvir a qualquer momento Depois eu vou transformar em podcast E fica bem mais... Eu gosto muito mais de podcast do que de live Mas enfim, não vou falar sobre isso Senão o Rafael fica bravo comigo Que é quase que eu fazendo propaganda contra a live Falando só para ouvir o podcast Enfim, trouxe Damper Vol. 6 para cá Damper Vol. 7 Está atualmente no Catarse E como eu disse, a história começa justamente com Transilvânia Express E é uma história que eu gostei bastante Na verdade, esse volume eu achei muito legal São três histórias mais voltadas para a cronologia do personagem E uma história que foge um pouco Porém, tem alguns envolvimentos interessantes Ele brinca um pouco com o gênero de policial Mas vamos lá, vamos começar Transilvânia Express, do Mauro Bozzelli com o Mário Rossi O trio de caçadores de vampiros estão na Transilvânia Mas a história começa em Budapeste, no verão de 1916 Na verdade, o que a gente acompanha nessas primeiras páginas Pertence a uma série literária de um romance histórico Uma série de romances históricos Que se passa na Primeira Guerra Mundial E quem está lendo é a Tesla Depois o próprio Harlan vai contar a história para o Kurjak Porque dentro dessa história que se passa Um romance histórico que se passa em 1916 Em plena Primeira Guerra Mundial A gente tem pistas sobre um dos principais mestres da noite Que é o pai do Harlan Um mestre da noite que provavelmente foi o braço direito Do Drácula e do Vlad, do Conde Vlad E bem, é bem interessante porque Toda a primeira parte dessa história São duas, a Transilvânia Express Depois o Segredo das Sete Cidades A primeira parte é focada nesse romance histórico Então tem muito de uma pegada meio gótica É um romance gótico na narração que a gente acompanha E com várias inserções históricas De acontecimentos reais da época do Conde Vlad Esse romance gótico aventuresco da primeira edição Vai se transformar numa aventura meio arqueológica No Segredo das Sete Cidades Muito na pegada do Marte Mistério Inclusive faz referência a um elmo bizarro Com poderes mágicos ou poderes tecnológicos De uma civilização há muito tempo perdida Que provavelmente o Marte Mistério Deve conhecer alguma coisa sobre ela Então, de certa forma Se a gente forçar a barra Talvez tenha uma referência ao Marte Mistério Numa dessas histórias Mas é uma pegada bem interessante Gosto muito do desenho do Mario Ross Ele traz uma ação bastante interessante E aqui a gente tem perseguições de carro Tem um grande aviador de biplano Que vai participar tanto do romance histórico Quanto depois da história do Segredo das Sete Cidades E tudo com uma ambientação Que vai remeter a mitologias Da criação da própria Transilvânia Então é bem interessante porque Bem, eu gosto muito do Marte Mistério Eu gosto de toda a pegada histórica que ele faz Mas, às vezes, o Marte Mistério Ele acaba sendo Forçando demais o didatismo São momentos interessantes Onde aquele conhecimento ciclopédico Acaba contextualizando a história Mas, em alguns momentos A forma como ele é feito Ela pode soar um tanto quanto forçada Um tanto quanto não pertencente à própria história Como se o Marte Mistério só quisesse falar por falar Os roteiristas sabem fazer Sabem trabalhar isso muito bem O Castelli mais do que qualquer outro Mas, dentro do Dampir A forma como o Mauro Bozzelli Ele trabalhou nessas três histórias O Elixir do Diabo também vai trabalhar com momentos históricos Ou, pelo menos, com referências históricas Ele consegue colocar de uma forma mais natural As coisas não são simplesmente conhecimentos dados Por um ou outro personagem São pistas soltas E ouvidas de um ou de outro personagem Que está passando na rua E isso vai complementando Como um quebra-cabeça para o leitor De uma forma mais natural De uma forma mais fluida Então, aqui a gente tem vários elementos culturais Elementos históricos sendo retomados Mas, talvez, de uma forma mais orgânica Do que a gente costuma ver no Marte Mistério Sem criticar Marte Mistério Eu gosto bastante dele Mas, ao ler Dampir Eu entendi E eu curti mais A forma como essas informações são trabalhadas Enfim, as duas primeiras histórias Vai trabalhar muito com isso Vai ser, bem Está fechando esse primeiro ano Esse segundo ano De histórias do Dampir Então, vai mostrar Quem é o pai do Harlan Vai trazer, inclusive, um encontro entre os dois E meio que mesclar E deixar a gente em dúvida De qual o papel do pai do Harlan Nesse cenário atual No mundo atual No mundo contemporâneo Bem, gostei Gostei bastante E aí, quando chegou na terceira história O Elixir do Diabo Eu achei que ia ser mais um monstro da semana Porque o Dampir Ele tem muito dessa pegada Uma história fechada Que vai enfrentar uma criatura mitológica Uma criatura sobrenatural No melhor estilo De Landog Ou Hellboy Ou vários outros personagens Ou Super Neto Ou por que não Só que a história se encerra Naquela mesma edição Nesse caso Isso acontece também Mas tem um desenvolvimento muito maior Ele faz referências A vários personagens Do elenco de apoio Que aparece de vez em quando Apareceu em uma ou outra edição E volta a aparecer Aqui em Elixir do Diabo Bem, a história começa No melhor estilo de Landog Com uma pintura amaldiçoada Que basicamente Devora o antiquarista Que aparece Nesse início de história Obviamente o detetive do pesadelo Não seria páreo Para tudo que ia acontecer Com o Dampir Nessa aventura Meio que Sem contar spoilers O Dampir acaba tendo um porre De uma iguaria ancestral Né? Ele fica completamente Não sei se completamente Mas dá para se dizer Que ele ficou bêbado De uma bebida ancestral Uma bebida Bastante Demoníaca Por assim dizer E isso desperta O pior Que pode ter Dentro da sua própria alma E aí os outros personagens Vão tentar Evitar que ele Caia e se transforme Em um vilão Qualquer Como Não vai ser um vilão Qualquer É um Dampir É um Dampir do mal Então ele vai ser Um inimigo Muito, muito perigoso E os amigos dele Vão evitar Que isso ocorra Mas não só os amigos Tem alguns personagens Que vão aparecer Como um carinha Que já tinha aparecido antes O Nicolaus Ele é tipo um corto maltese Que vive em Praga Um vampiro Que faz Algumas negociações Com objetos De interesse Sobrenatural Ou às vezes Simplesmente histórico E bem É um personagem Que eu gostei bastante Quando ele apareceu A primeira vez E aqui ele é bastante simpático Ele é bastante interessante A forma como ele se envolve Não diretamente Ou pelo menos Tenta ajudar o Harlan Sem se envolver Com o resto Da trupe Do Harlan Eu acho que o maior defeito Dessa edição Ela começa Muito bem Ela vai Criando Toda 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 ambientação E vai envolvendo O leitor Nessa ambientação Mas o desenvolvimento Que ela apresenta A conclusão Na verdade Ela é muito rápida Ela é muito abrupta Talvez se tivesse 20 páginas a mais Se pudesse Ter 20 páginas a mais A história Seria muito melhor Desenvolvida Eu acho que faltou desenvolvimento Não que faltou Alguma coisa Mas o ritmo narrativo O ritmo da aventura Que estava sendo proposta Ela ganharia bastante Se tivesse mais Algumas páginas Não é ruim Como eu disse É uma das histórias Que eu mais gostei Que eu mais me envolvi Mas esse final Acaba pecando Por poucas páginas E aí a gente termina O encadernado Com a milícia sinistra E esse sim É o monstro da semana Mas ainda assim É o monstro da semana Interessante Porque vai se passar Na Colômbia Lembrando que aqui As histórias estão sendo escritas Elas se passam Nos anos 90 Então a Colômbia Estava no auge Daquela guerra Do narcotráfico Muito influenciada Pelos Estados Unidos E por toda a política Que ora Privilegiava isso E financiou O surgimento Desses narcotraficantes E ora Vai criar uma política Antidrogas Para acabar com tudo E não importa Quem vem pela frente O que a gente vê Aqui a Colômbia Que a gente conhece Especificamente Medellín A gente encontra Uma cidade Que está completamente Arrasada Pela corrupção Refém do medo De não saber Se vai ser vítima Dos traficantes Ou se vai ser vítima Da polícia Então tem que escolher Um dos lados Para tentar sobreviver Ou para tentar Ter mais chance De sobrevivência A gente acompanha O Bob Quintana Que é um policial Da cidade de Medellín Ele se alia Ao Harlan Para enfrentar Os narcotraficantes Que agora Receberam um upgrade Vampiresco De Um Senhor da Noite E olha só A caracterização Desse Bob Não sei se vocês vão Ver A inspiração do desenhista Néon Nicola Graziella É clara Que é no Benício Doutoro É muito comum Isso acontecer Nas histórias Da Sérgio Bonelli Editori E nesse caso Foi um personagem Que não sei se ele vai aparecer novamente Ele está só nessa história Mas já deu a sua palhinha De Benício Doutoro Gostei Gostei bastante Dampir É um personagem É um dos personagens que eu mais gosto Da Sérgio Bonelli Infelizmente Eu sinto que eu leio pouco dele Eu queria ler muito mais do Dampir Torcer para fazer muito sucesso Para fazer cada vez mais sucesso E a Editora 85 Consegui trazer mais e mais Das edições do Dampir A única coisa que eu não Eu torço o nariz Para a 85 São os textos Os textos extras O Manual do Vampirólogo Por assim dizer Cada edição Da Sérgio Bonelli Ela sempre tem um editorial E aí esses editoriais Podem ser qualquer coisa Podem ser desde Edições que vão sair No próximo No mês que está sendo lançado O editor falando das próximas Do direcionamento Da revista Às vezes Tem reportagens De alguma Fazem remensão A reportagens De algum site Ou que saiu No quadrinho E tal E o Manual do Vampirólogo A parte do Dampir Geralmente Vem com esses textos Explicando um pouco mais Sobre vampiros Sobre a mitologia do vampiro Ou mitologia de vários outros monstros Nas várias Mitologias possíveis Que o Dampir E as histórias O título Acaba pegando Ele não fica só No leste europeu Ele acaba Fazendo referência A vários outros lugares Essa é uma das coisas legais Do personagem E o Manual do Vampirólogo Vai tentar desenvolver De uma forma mais textual Isso é um texto extra Um texto complementar E todas as edições tem Todas as edições Da Sérgio Ponelli Tem Todas as edições Da revista do Dampir Tem Mas infelizmente A Editora 85 Ela meio que condensa Aqui Um texto só Por vez Um dos textos Por exemplo Que não foi publicado Aqui nessa edição Seria sobre O vampiro Do Polidori Que foi Que é literatura E tal Eu ia falar um pouco Sobre ele Aqui a gente tem Só um dos Um dos manuais Eu queria que fosse Que trouxesse mais deles Claro que isso Não vai contra a obra A revista do Dampir Vale bastante a pena Mas seria uma coisinha a mais Que complementaria A edição Que é uma edição Bem bacana Enfim Aqui Eu estou falando Sobre o volume 6 Ele pode ser comprado Pela Amazon Pelo Catarse Se vocês forem lá No Catarse agora Que tem o volume 7 E outras histórias Tem Réu Noir Mister No Um especial Do Mister No Que não é Mister No Especial É um anual Não lembro Vou falar besteira Se eu ficar Tentando lembrar E tem também O Morgan Lost O terceiro volume De Morgan Lost Então todos esses Podem ser adquiridos Atualmente no Catarse Porém Qualquer revista Da Editora 85 Pode ser adquirida Pelo Catarse Também Nesse mesmo projeto Só entrar em contato Se o Combo Não tiver disponível Entre em contato Com a editora Eles vão disponibilizar E vocês fazem um pacotão Que vale bastante a pena É uma editora legal Ela traz Um preço bacana E traz várias revistas De uma vez só Então Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinham o canal Se inscreva do preço No Facebook Me sigam no Instagram No arroba O preço do Gaudium Falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Onde eu e amigos meus A gente comenta sobre filmes Séries, quadrinhos E faz entrevistas Com uma entrevista Com o Leonardo Editoro 85 Que a gente vai fazer Hoje Mais uma vez Hoje Sábado No Instagram Então Apareçam por lá Ou depois Ouçam o podcast Já a versão editada Que vai estar em qualquer Agregador De podcast Seja ele No Anchorage Ou no Spotify Ou qualquer um deles Como eu já disse Acabei falando Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Dumpir Tem na Amazon Mas Eu sei que Não é legal Para o meu canal Mas Vai para o Catarse Ajuda a sair Outras As outras revistas Outros títulos Que estão atualmente No Catarse Que vai Se não vai Me ajudar Pontualmente Em relação a Conseguir mais dinheiro Para melhorar O canal Cada vez mais Vai ajudar Para trazer Cada vez mais revistas Em específico Da Editora 85 Vou ficando por aqui Comentem Compartilhem o vídeo A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos